Pela Frasta Desta Vem o vento e te rouba do meu leito Sem ao menos me dizer para onde vai te levar Quem se aposta assim tão fácil, é, não vai muito além Pois na força da manhã posso ser muito valente Pra vencer no espaço e te achar Adormece o tempo que a fada te jurou Fede o dedo no teu sonho Se assusta com o meu beijo e acorda a tempo E saber que ainda não sou teu rei Dá-me mais a força do pensamento Quem se aposta assim tão fácil, é, não vai muito além Não vai muito além E saber que ainda eu sou teu rei Dá-me mais a força do pensamento E saber que ainda não sou teu rei E saber que ainda não sou teu rei E saber que ainda não sou teu rei Quem se aposta assim tão fácil, é, não vai muito além Se inscreva no canal Se inscreva no canal